Olá, galerinha! Como vocês estão? E então, vamos estudar? Pois a nossa aula já vai começar! E para começarmos bem, que tal começarmos falando com o Senhor? Pois é momento da oração! Papai do Céu, que alegria poder mais um dia ter novas oportunidades! Peço que fique conosco, que nos abençoe e nos proteja! Amém! Chegou a hora do calendário! Hoje é dia 12 do mês de julho, o ano 2021, e o dia da semana é segunda-feira! Olha só como ficou a nossa data! 12 de julho de 2021! É momento da mensagem para o seu coração! Não deixe que as atitudes de outras pessoas interfiram na sua! Seja amável sempre! Mesmo que as pessoas em sua volta não agem dessa forma! Seja uma pessoa autêntica! Boa aula, pessoal! Até a próxima! Tchau!